Antes de você começar a trabalhar na televisão, qual era aquele narrador que você via na TV e dizia assim Pô, esse cara, eu me amarro nele, melhor pra mim Ó, não é porque eu tô aqui, mas na televisão o Galvão sempre foi referência Silvio Luiz, mas muito referência, Luciano Duval A garotinha, era só o garotinha, cara Então assim, até hoje, em determinados momentos, eu tiro o som da TV E quando é o garotinha, é o garotinha Lá em casa, molecada, porque os garotos hoje, meu filho tem 10 e o outro tem 15 Eles estão na internet Já tem essa idade? Já, já tem, começou cedo lá Aí, então eles já estão, eles estão na internet, eles estão na televisão Mas eu faço questão de, de vez em quando, tirar o som da TV E quando é você, é sempre Eu tento só arrumar ali o delay Porque às vezes a televisão tá mais atrasada ou tá mais adiantada Mas aí com o YouTube, você vai arrumando ali e aí eu boto a narração precisa Então quando é o garotinho narrando, desculpe meus companheiros, eu tiro o som da TV e boto o garotinho E quando é com o Apolinho, então melhor ainda E o Apolinho, a gente vai tentar trazê-lo também aqui pra bater papo É meu compadre e companheiro de trabalho de uns 60 anos, 50 e poucos anos E a humildade do Apolinho, né? Outro dia ele me deu uma moral no programa dele Eu tava ouvindo sem nenhuma pretensão Pô, o Dandão é um baita narrador Porque ele comentou algum lance do jogo que eu tava narrando E, assim, eu acho que às vezes vocês não tem noção da importância que vocês têm, cara Uma fala dessa do Apolinho, tua A gente ganha o dia, pô A gente ganha o ano Você acha que a narração esportiva tem que se reinventar? Eu acho No rádio e na televisão? Mas eu acho que isso tá acontecendo, viu, Zé? Eu acho que a transmissão hoje na TV, ela é muito mais solta Permitindo algumas coisas Às vezes a gente até passa um pouco do limite Aí vem alguém e puxa a nossa orelha Mas eu acho que mudou muito Eu sempre falei, eu já falei isso aqui, vou falar de novo Que eu emprestava minha voz pra TV E eu gostava, eu fazia rádio Teve um momento até que eu fiz os dois juntos Fez os dois juntos? Eu comandei a Rádio Manchete E trabalhava no Esporte TV E aí eu dizia que eu emprestava minha voz pra TV E eu gostava muito mais do rádio Hoje não, hoje eu gosto da TV porque eu posso Entre aspas, fazer rádio na TV O que é fazer rádio na TV? É o narrador ser ele Eu posso ser, eu sou o Dandã na transmissão Personalizar Não sou o mais importante da engrenagem Eu acho que o narrador ali, ele é importante Mas a imagem continua sendo mais importante que qualquer um Só que eu posso dar o meu cerejinha do bolo ali Eu posso fazer a minha graça Eu posso me soltar, me divertir Ser solto e passar também a seriedade no momento certo E transmitir jogo